Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal Esse belíssimo imóvel Dá uma olhada aqui, imóvel bacana Bem espaçoso Muito bem localizado O espaço da garagem aqui é bacana também Então pessoal, não perca essa oportunidade, hein O preço aqui está bem acessível Uma ótima garagem Acabem em diversos carros Vou começar aqui pelos fundos Aqui ao lado temos dois quartos Podem ser utilizados como dispensa Como vocês bem desejarem Temos esse outro espaço aqui ao lado Temos o acesso aqui lateral Onde temos a parte dos fundos Temos a área de serviços Temos uma edícula aqui ao lado O banheiro Esse é o último quarto Bem espaçoso A casa é bem arejada, pessoal Bem clara Logo entrando aqui temos a cozinha 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 bem ampla Uma ótima casa terra, pessoal Uma casa difícil de encontrar hoje em dia Tem uns quartos, banheiro O banheiro aqui é completo Com box Bem bacana Bem bacana Aqui temos outro quarto Temos diversos dormitórios Esse aqui é bem grande também Bastante natureza Aqui temos vista para a frente do imóvel Aqui temos o último quarto E em seguida pessoal Por último temos a sala Sala top também Espaçosa Aconchegante Bom pessoal E é isso Não se esqueçam de inscrever Nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E a gente tem uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais Tchau Tchau